E um programa com esta categoria tem de ter a presença de Tito Couto. Exatamente. Tito, uma senhora veio ter comigo e disse, onde está o Tito Titus Tito? Portanto, vê-nos religiosamente. Sim, e eu já sou um ícone. Qualquer dia dás autógrafos assim, pósters, parte de cima sem camisa. É, e olha, é por isso mesmo... Depois destes livros, não é? É por isso mesmo que eu trouxe estes livros. Há muita gente que vem ter comigo e diz, Tito, o que é que tu fazes para ter um corpinho tão bem feito? E não é nada disto. Olha, hoje trazes-nos, obrigatoriamente, não livros sobre Porto Canal, porque ainda não há, mas um dia vai haver, mas sobre vida saudável, não é? Sim, vida saudável, bem-estar. E começo, não é sobre Porto Canal, mas é sobre alguém do Universo Futebol Clube do Porto, o Dr. Fernando Povos, que é um guru do saber comer e do comer de forma regrada e equilibrada. Ele lançou este livro, Emagrecer com Sucesso, e o livro foi também, ele, é um sucesso, até porque os portugueses acabam por seguir os conselhos de quem é um especialista, reconhecido sobretudo pelas vedetas da televisão, do cinema, que recorrem a ele muitas vezes quando querem ficar... Em forma. Em forma, assim como eu. Muito bem. Mas há mais gente a fazer esse trabalho. Lé. Eu vou ler. Lé. Vou ler. Há agora uma nova dieta, desenvolvida por essa nutricionista, Agatha Roquette. Ela... Que justiça, emagreça, de 3 a 5 quilos mulher? 5 a 8, homem? Sabes que os homens têm uma maior facilidade a perder peso do que as mulheres. E esta nutricionista, Agatha Roquette, ela estudou duas das grandes correntes na moda das dietas, que é a dieta de South Beach e a dieta Atkins. E ela concebeu este plano em que em 31 dias se conseguem resultados miraculosos. E lá está, de 3 a 5 quilos, 5 a 8 quilos para os homens. E eu acho que é uma ótima, uma ótima sugestão para fazer agora nas férias e ficar au point. Tito? Se calhar é um livro que tu precisavas ler. 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 Era um livro que tu precisavas ler. Eu vou ler, já tenho aqui leitura. A terminar. Parece que vais ter que ler mais um. Sabes que uma das coisas que está a começar a ficar na moda, até porque é barato, e para substituir os ginásios, é correr. Há cada vez mais portugueses a fazer corrida. E este é o caso de um homem, Kilian de Joné, que se dedicou a uma coisa que é o Ultraman. São corridas, maratonas, com mais de 100 quilómetros. E em montanha. Há em Portugal vários. Aliás, há campeões em Portugal a sério. Não fazia ideia. E que fazem corridas que duram mais do que 26 horas. Aliás, uma das últimas foi na Ilha da Madeira. Um Ultraman na Madeira, através das montanhas. E eles correram 26 horas para fazer 110 quilómetros, creio eu. Portanto, é corrida para a gente... Isto parece-me que é muito mais do que um trabalho físico, é psicológico, não? Este livro é muito inspirador. Ele é uma espécie de diário dele, que inspira as pessoas a adotar uma vida mais saudável, com mais exercício físico, e a desafiar os seus limites. As pessoas ficam em casa, ah, eu não aguento, eu não consigo. E ele desafia as pessoas a testarem os seus limites. A fazerem as coisas com cabeça, com acompanhamento, mas a testarem. Não dizerem, ah, não consigo, não vou ser capaz. Não, enfrentarem os seus medos e as suas capacidades. Vou-te confessar uma coisa. A produção trouxe aqui hoje, claro que foi para apresentar as mãos livres, mas no fundo foi para te ver dançar e fazer ginástica. Mas isso, lá está, é um dos limites. Ainda vou ter que ler esse livro. Não sei se percebes que estás rodeado à polícia, à pessoas da produção, tu não vais conseguir sair daqui. Portanto, foste apanhado na teia do Porto Canal. Não quero desiludir as milhares de pessoas que estão atrás das câmeras e que não dá para ver neste momento e que estão aqui a olhar para nós. E não posso. Porque aqui está tudo assim ainda calmo. Mas eu sei que no palco aquilo começa a ficar bastante agitado. Começa a aquecer. É. É. Tito, obrigada. Já nos vemos ali no palco. Já nos vemos. E... E...